Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Occi Zenora Included na base das Guerreiras e eu tô finalizando já aqui onde eu falei que é a área de recriação delas, já estão construindo ele, vai rolar até um piso de carpete, como eu tô com bastante caniço, acho que eu tô com 150 caniço, alguma coisa assim. Então eu já vou começar a mudar já para os blocos de carpete, né? A produção de caniço aí tá legal, tá boa. Achei que ia ser um pouco mais lenta, mas tá bem rápida até. Eu tenho caniço de sobra, né? Essa que é a realidade. Então se você tem de sobra, não custa nada, né? A pressão do oxigênio tá começando a empurrar já aqui pra baixo os outros gases, né? Então tá dando certo aqui o esquema, né? A ideia era exatamente essa. Deixa eu ver aqui. Eu removi aqui a parte que levava o oxigênio lá pra cima, né? Que era essas duas bombas aqui, ó. Então essas células aqui também não precisa mais, ó. Tudo isso aqui já não precisa mais, ó. Demolir, demolir. Demolir. Tudo isso aqui já era já, não preciso mais disso aqui. O oxigênio já chega aqui já tranquilo já. De qualquer maneira, depois eu vou ter que bombear um pouco, né? Mas essa parte aqui, como era provisória, era provisória mesmo, né? Então já tá resolvido já agora. Estão finalizando ali a salinha de recriação. Depois eu preciso só trocar esse encanamento aqui. E a banheira ficou em cima da onde o encanamento aqui não tá legal. Pior que eu só vou começar a puxar essa água Quando eu começar a puxar o petróleo Lá do outro lado, lá. Então eu tenho que levar alguém pra lá. Quem é que vai ser? Deixa eu ver. Deixa eu começar essa brincadeira do petróleo aí. A Bruna foi, né? Outra hora. Ela tem nove de construção, nove de escavação. E agora ela vai ter pesquisa de campo pra ativar lá. Pronto, a Júlia e a Bruna podem ir lá agora pra resolver essa parada. Só que a gente vai ter que mandar uma comida pra ela lá, né? Porque não tem comida suficiente pra ela lá. Deixa eu ver se tá ativado já aqui o de envio. Não, isso aqui é o de recebimento, ó. Isso é o de recebimento. Depois eu ainda tenho que fazer a parte ainda do... Determinar um local aí pra fazer a parte do petróleo. Provavelmente como o petróleo vai sair por aqui, Eu vou trabalhar com ele em algum lugar por aqui mesmo. Já tudo junto. Já refinaria de petróleo, Junto com a parte da produção de... De fertilizante. Já fazer logo tudo de uma vez. Essa parte aqui. Aí, beleza. Aqui eles tem bastante trabalho pra fazer, né? Então eu não preciso me preocupar Em ir lá do outro lado lá. E brincar um pouquinho lá com a Bruna. Vambora, Bruna. Você que vai resolver essa parada aí. Cadê você? Bora. Galera. Então, vou ler. Ah, porque já tava começando a faltar oxigênio nesses trajes aqui, ó. Cadê a Bruna? Falar nisso, eu nem sei como é que tá aqui minhas rotinas. Ixi, tá tudo zoado. Pera aí. Dois, quatro, seis. Adicionar uma nova aqui. E essa nova rotina, ela pega... Cinco. Dois de sono. Dois, quatro, seis, dois, quatro, seis. Dois, quatro, seis. Dois, quatro, seis. Na verdade... Tá errado aqui, né? Tá aqui. Põe dois aqui. Ih. Duas sonecas aqui. Ela tá esperando aqui, ó. Ela tá machucada. Droga, eu devia ter curado ela antes. Aí, beleza. Diminuir um pouco a velocidade aqui pra eu poder averiguar melhor. Então... Ixi, tá sem oxigênio aqui também. Trazer o oxigênio pra cá. Por enquanto... O que aconteceu, filho? Tá loucona? Aqui vai ser o berço dela. O banheiro tá lá, já tá tudo certo. Aqui as salas já estão todas definidas. Ih, aqui não tá como quarto, porque tá aberto aqui em cima. Tá aberto. Mantém ela com o traje. Mantém ela com o traje, não tem problema. E eu preciso mandar uma comida pra cá, pra ela. Apesar que eu achar que não tem necessidade, porque talvez tenha aqui alguma coisa. É melhor mandar, né? E eu tenho que mandar oxigênio pra cá também. Voltar lá. Ela pode voltar a qualquer momento, tá? Então eu posso ir lá, construir as coisas e trazer ela de volta. Só que eu tenho que esperar cinco ciclos pra poder usar de novo, né? Esse aqui é o que envia pra lá. Então eu tenho que fazer aqui, ó. Vamos mandar pra lá. O oxigênio. E o que mais? Já tá tudo ligado aqui? Tá tudo certo, né? Vamos ver aqui como é que tá a situação. Não, esse aqui não ligou. Beleza, vamos voltar lá. E eu tenho... Não, peraí. Trazer comida. Como é que eu vou fazer pra automatizar essa leva de comida pra lá? Deixa eu ver. A comida, ela vai sair... O Marcelo é que é burro. A saída sempre é aqui. Ali é só a volta. Presta atenção. Eles vão trazer pra cá de qualquer maneira. Aqui eu não posso limitar a quantidade de comida que vai pra lá. Então o que eu posso fazer é que eu posso construir, talvez, um refrigerador. Vou colocar aqui um autocoletor. O que eles vão fazer nesse serviço? Deixa eu voltar lá. Ela já deve ter aberto aqui a maior parte. Daqui. Ela tem que subir lá e construir painéis solares, né? Ela tem que desconstruir... Isso aqui. E desconstruir isso aqui. Acho que isso aqui... Acho que dá pra pegar dois painéis solares nessa brincadeira. É mais que o suficiente. O que a gente vai fazer aqui? Então, de qualquer maneira, ela precisa subir. Já libera um pouquinho mais aqui de tranqueira aqui, ó. Beleza. Não vou abrir aqui direto, porque senão... Na verdade, eu vou abrir sim. É mais fácil eu usar esse lado aqui, ó. Abra aqui os painéis solares. Não tem material ainda. Já vou ter. Cada um dá 25. Tem algum boy aqui que dá vidro? Acho que não, né? Tem diamante aqui, mas não conta. Nossa, olha isso. Bioma de petróleo encostando. Mano, isso aqui é perfeito pra... Pra bombear magma. Olha isso. Olha o que o jogo me deu de presente. Se fizer um esqueminha aqui, eu consigo bombear magma aqui. Tranquilo, ó. Nesse ponto. Olha o tanto de magma que tem pra bombear aqui, ó. Caramba, velho. Eu não dou uma sorte dessa numa base longa, né? É que essa base aqui é curtinha. Aí me deu essa sorte aí. Vamos lá. É... Utilitários... Ah, vai imitar o refinado nessa porcaria. Tem que ativar aqui, filha. Aqui. Depois ativa aqui. Eu só tenho que... Acho que eu tenho que habilitar ela pra... Não, não precisa. É alternar, né? Isso aí. Precisa ter ciência, mas a habilidade é de alternar. A cara dela loucona. Ainda bem que ela veio com o Super Joy aí, né? Veio habilitada. Ele tá... E eu tenho outro traje aqui que ele tá ainda com 53% de durabilidade. Deixa eu ver. Ela vai subir lá. Acho que eu já tenho material pra construir. Não, ainda não. Um painel só, acho que é o suficiente. Né? Gasta 120. A bomba gasta 240. É... É o suficiente. Aqui, ó. Tem mais vidro aqui, ó. Esses vidros aqui que eu preciso. Vai lá. Ativando. Colocando a mãozinha ali, ó. Vamos lá. Já tá trazendo pra cá oxigênio. Ainda não. Quer dizer, na verdade, já tá assim, né? Aqui. Aqui eu vou colocar pra trazer um quilo de comida. Pois vai dar certo isso aqui. Josiane vai trazer um quilo de comida. Aqui eu vou colocar comestível. Metal refinado. Cobre. Manda lá um pouco de cobre lá pra ela começar os trabalhos aqui. Deixa eu só for subir 10 aqui. Permitir o uso manual. Peraí, tiro comestível por enquanto. Ó, um quilo de comida. Certo. Vai ligar isso aqui na energia, né? Então, como é que vai enviar? Quanto de metal refinado? 50 quilos, mano? Tá miguelando? Vou acelerar isso aqui. Vou devagar. A preocupação é ela lá do outro lado. Aí, beleza. Vai levar pra lá uma tonelada. Aí, eu já não tiro o uso manual. E agora, eu vou colocar comestível também. Só que aqui é o seguinte. Como é que isso aqui vai funcionar? Eu vou colocar uma ativação nele. Por ciclo. Talvez dê certo com um sensor de ciclo. Mandar pra lá um quilo de comida? Um quilo de comida, dependendo da comida, é... É muita coisa. Vamos, vamos, vamos experimentar. Acho que talvez o temporizador seja melhor, dividido por ciclo. O temporizador, ele tem que ligar este aqui, né? Não a geladeira. Aí, beleza. Ela tá mandando os recursos pra lá, já. Ela já tá, já tá, já tem comida lá pra ela. Aí, ó. Já caiu aqui no chão. 600 e poucos calorias. Contrói aqui. Contrói aqui. Vamos puxar seu oxigênio pra cá, que você já tá. Onde eu puxo seu oxigênio? Pra dentro da... Dentro do quarto. Vou colocar ela dentro do banheiro e vai empurrando. Na verdade, eu posso fazer assim. Eu posso colocar aqui. Eu ponho uma saída aqui. Põe uma saída aqui. Põe uma saída aqui. Vida já tem pra ela. Agora ela vai subir aqui e vai construir o painel solar. Aí, como ela é dedicada. Deixa eu até acelerar aqui, que ela já tem comida. Então, não preciso mais me preocupar. Painel aqui. Vou abrir aqui e pôr uma porta aqui desse lado. E no estresse dela já. Mas eu providenciei alguma coisa aqui pra ela se divertir. E a porta é um lugar erradíssimo. Cabo normal. Dá pra pôr dois painel? Dá. Dá pra pôr três. Dá pra pôr três. Dois é o suficiente. Dois é mais que um só. Já dava? Exato. Perfeito. Botar bem esse alerta amarelo. Temporizador aqui. Ele vai ser por modo de ciclos. Ele vai ficar... Dois ciclos. Um ciclo vermelho. E ponto três. Não. Ainda bom. No caso, agora tá vermelho, né? Não, tá verde. Tá, os dois estão com sub-9. Vou colocar aqui. Ele muda pra cá. O problema é lá embaixo, né? 0.3 ciclo é muita coisa? Parece que sim. Eu vou comida demais pra lá. Então eu vou pôr 0.1. Tá bom. 2% já de estresse. Já na coitada. Vou dar um jeito no estresse dela aqui. Peraí, deixa eu só fazer o que tem que ser feito aqui. Ponte de petróleo. Trocar esses blocos aqui. Baixo com um bloco de palha. Só vai entrar por aqui. Vai escavar essa área aqui. Já vou colocar a bomba aqui também. É muito trampo pra ela sozinha. Mas eu tenho que trazer o cano pra cá. Pela. A droga aqui é... Vira aí, filho. Vira você tem. Vai acabar estragando essa comida dela aqui se eu tomar cuidado. Apesar que a laga foi que o conserva ainda... É em conserva, né? Faz assim, ó. Prioriza aqui. Só pra começar a soltar o oxigênio. E aí... Não. É o que vai embora. Traz é isso aqui. Presta atenção. Aqui mais ou menos. E daqui pra lá é adiabático. Eu nem tenho de rocha ígnea aqui. Só vou escavar a rocha ígnea. Pô, vou escavar quando eu chegar aqui dentro, né? É assim. Mandar alguém pra ajudar ela? Tirar isso aqui daqui. Trocar por um. Tem alguém pra ajudar ela aqui. Pera aí. A Júlia... Não, a Júlia é muito tempo. Muita moral, a Júlia. Madu... 21, 15. Nicole. É, a Nicole vai bem. Vou dar a Nicole pra lá pra ajudar ela. Vou dar os pontinhos aqui pra Nicole aqui de construção. Aí, a Nicole vai bem. Tem um de moral. Tá, tá, beleza. Vai pra lá, Nicole. Vai, vai trabalhar. Hum, ainda não dá. São cinco ciclos. Tá, é metade ainda. Ah, cara. Me esqueci. Beleza. Ela vai se virando lá. Não tem problema não. Comida ela tem. Ela não vai morrer sufocada aqui. Tá de boa. Não, pera aí. Hum, deu. Perdi o bônus. Tá como refeitório agora. Pera aí que já vai chegar seu oxigênio aí. É só você construir o que tem que construir aí. Só trabalhar. Se trabalhar, dá tudo certo. Aí vai sair daqui. Caramba, tá chegando mais comida? Uma coisa errada. Epa! Carne crua, pô. Dois ciclos vermelho. Vou tirar aqui a... Trazer carne crua. Carne crua. E só, né? Beleza. Acho que assim dá bom. Se alguém vai lá pra ajudar ela, não tem problema não. E essa bomba aqui, ela vai puxar petróleo. E essa bomba aqui, ela vai puxar petróleo. E essa bomba aqui, não pode ser normal, não tem problema não. Não dormiu na sua cama, não? Isso, usa o banheiro. Isso, usa o banheiro que não dá bônus de moral. A bestuda. Pelo menos baixou o stress dela, né? Baixou pra oito. Perfeito. Não precisa ficar produzindo oxigênio aqui, ficar produzindo comida aqui. Não tem necessidade. Onde ela foi respirar? Dentro de óculos de carbono. Loucona. Vai, mano. Faz aqui logo, ó. Comer mais? Porra. O stress tá baixando. Dormir? É. Ela se vira lá, mano. Lá ela tá tranquila. Tem comida, tem tudo que precisa aqui. Que eles já tão trampando já aqui, ó. No desenvolvimento aqui. Eu vou ter que secar essa água, né? Olha, ela terminou lá. Ok, ok. Percebi. 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 Ah, meu Deus do céu, mano. Eu sempre me confundo nesses troços aqui. Pelo amor de Deus. Ninguém viu. Ninguém viu. Esse aqui é pra levar embora, pô. Falando aqui meia hora. Deixa eu cancelar o cano. Aí, vai. Mete o bronco. Meu amigo. É, dois ciclos. Parece que ficou legal. Beleza, beleza. Agora parece que deu bom. Ó, o hidrogênio subindo, ó. Até que enfim, né? Ó, limpou já toda essa área aqui, ó. Era... Puro hidrogênio, ó. Daqui ficou preso, né? Não sai daqui porque ficou preso. Inclusive, vamos até soltar esse hidrogênio aqui. Boa. Finalizar essa parte aqui. Depois eu tenho que secar e limpar. Vou até providenciar já aqui a parte da limpeza. Tá bom. Não sei não, viu, mas eu tô achando que... Eu vou pôr até três ciclos aqui nessa brincadeira aqui. Levando em consideração a quantidade de comida que eles levaram pra lá. Vou riscar três. Falta um. Agora sim está usando o banheiro aqui da moral, né? Ela fica de boa aqui, ó. Nesse asteroide, ó. Mesmo sem fazer estrutura de moral. Olha lá o estresse dela baixando. Ela vai conseguir construir tudo aqui tranquilo. É só eu largar ela aqui que ela se vira. Só pra eu parar de perder gás aqui. Vou pôr uma sub-9 aqui. E o resto ela se vira. E é só deixar ela trabalhar agora. Eu preciso liberar aqui um pouco de rocha ígne. Acho que vou fazer diferente aqui. Acho que eu vou... Dois de altura. Tem bastante rocha ígne. Eu quero aproveitar. Aqui. Aê. Posso soltar o traje agora. Se eu soltar o traje agora, quando ela entrar aqui nessa parte de baixo aqui vai dar problema. Então fica com o traje. Eu então, eu acho que tá bugado o traje porque eu acho que se o traje quebrar com ela utilizando e ela não tiver onde soltar o traje, ela fica com o traje pra sempre. Né? Se eu não deixando ela sujar o traje, né? Pra não tomar aí 50% de... 40% por ciclo. Me parece viável ficar com o traje mesmo ele sem oxigênio. Liberar logo oxigênio pra tudo aqui. Beleza. Aqui ela já se vira sozinha já. Tem comida suficiente. Tá tudo de boa. Como é que tá aqui? Ó, já subiu pra 115 kg aqui de hidrogênio. No episódio passado tava em 69, eu acho. 89, alguma coisa assim. Aí, beleza. Agora nós vamos preparar a parte da volta aqui. Então, aqui é onde vai voltar o petróleo. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. É, eles vão ter que trabalhar de traje, né? Fazer traje só pra essa parte aqui. Porque aqui eu vou ter que pressurizar. Vou ter que pressurizar essa parte aqui. Ela não vai poder ficar assim. E eu uso essa parte inteira aqui pra mexer com o petróleo. Ó, tem um vulcãozinho de enxofre que eu abri aqui. Um jersey de enxofre. Fazer o seguinte, ó. Copiar essa blueprint aqui. Esse mod é o melhor mod que existe. Coloco pra baixo. Eu mantenho aquela altura e entro por aqui. Sim. Assim. Assim. fazer o mesmo esquema aqui para puxar os trajes aqui trabalhar aqui com os trajes eu vou ter transformadores aqui na parte superior também já estão até a maior parte já está até ligado já aqui aqui vai ser tudo um fio só vai dar energia aqui tá tudo tá tudo energizado já temperatura e também tá tudo certo beleza fazer um capacete aqui ó agora que já saiu todo o hidrogênio daqui de dentro da base e eu parei de produzir hidrogênio dentro da base né agora não tô mais produzindo hidrogênio aqui o que tem de hidrogênio aqui é o que tá preso não vou ter mais problema com hidrogênio aqui não eu vou fazer isso aqui o famoso capacete é uma gotinha de petróleo aqui outra ali e GG né aí não vai ficar misturando os gás a verdade já tá até o arloque feito aqui né desse lado aqui e fez uma bagunça a bruna passa aí então bem bruna o oxigênio embora fia e que ela fez uma bagunça lá em cima se ela não tava presa pera aí não entendi é que agora ela ficou com trás de sujo né agora lascou e ela não tá conseguindo voltar tem alguma coisa errada aqui ó e agora eu vou ter que trocar esse traje eu vou ter que soltar esse aqui não né soltar esse traje aqui vai dar ruim e não perde citar status aqui ó mas quarenta por cento de estresse por ciclo não vai perder isso aqui e tem que dizer que para o traje já já beleza e desequipar aqui ó tá desgastado esse aqui eu não consigo pôr mais ó mas esse aqui eu consigo caramba e agora acho que dá para mandar para cá ajudante dela já dá e a Nicole Nicole tá rapidona ó vixi maria vai Nicole dá um help lá eita constrói aqui para fazer outra cama aqui vem para cá e as duas agora as duas aqui dá conta tranquila tá inalcançável isso aqui ou isso aqui no isso não tá atrapalhando a construção entendi beleza beleza caminha a gente constrói aqui rapidão e aí a gente vai ficar livre já comida 12k comida 12k disponível olha é muito rápida mano caramba impressionado já deixou a Bruna no chinelo ó é muito rápida bom é isso aí finalizar esse episódio por aqui aí no próximo episódio provavelmente eu já vou estar bombeando já né o petróleo para lá e a gente cria lá a parte do é do petróleo né para brincar lá com o petróleo lá se der tempo se der tempo tá talvez eu faça aí alguma coisa referente a ao cozimento do petróleo né alguma coisinha aí nesse sentido beleza mas por enquanto eu vou usar a de petróleo mesmo a refinaria de petróleo beleza gente se vê no próximo episódio mano a Nicole veio para resolver né valeu falou squechou que nada meu Deus fãn